Eu nunca achei que a moda fosse algo pra mim. Quando eu cresci, né, eu tenho 32 anos, então eu criança não tinha uma referência de pessoas fora do padrão, gorda, na moda, numa passarela, numa foto, numa capa de revista, como inspiração, aspiração para algo. No lugar de enaltecimento, de beleza. Quando eu via pessoas gordas, ou era num lugar subversivo, né, num lugar onde, ah, o feio também pode ser divertido, mas era sempre associado ao feio, ao diferente, ao... Tem gente também que se acha legal assim, mas isso é uma raridade. Então eu nunca achei que a moda fosse algo pra mim, que eu pudesse chegar perto dela. Deixa eu fechar aqui a janela. Então eu nunca achei que fosse algo pra mim, que tava disponível ali pra mim, porque não tinha. E aí, pra piorar, você não tem referência, você não tem gente ali que te dá uma representatividade e você... Eu tô gravando! Aí qual é a problemática? Você não tem a representatividade e você não tem a roupa que te cabe, né? Eu lembro de eu ter 15 anos e querer ir pras festas de 15 anos e eu ter que usar a roupa da minha mãe, assim, sabe? Eu era uma pessoa, sei lá, que eu pesava muito menos do que eu peso hoje. Eu não era uma criança extremamente gorda. E eu não tinha roupa, não tinha roupa legal, não tinha nada divertido. As pessoas que usavam PP eram que usavam as coisas mais legais e divertidas e todo o resto. Eu não tinha nenhuma roupa pra ir nas festas de 15 anos. Eu não tinha nada a meu dispor ali, sabe? Pra eu ser uma adolescente, entre aspas, normal, né? Pra eu estar ali compactuando. Então o meu corpo sempre era o errado. Então moda pra mim era esconder o meu corpo. A moda servia para me esconder, pra eu cobrir. Então ela virou uma inimiga. Ela virou algo pra eu passar calor, né? Pra ser algo que vai cobrir o meu corpo, vai me esconder, vai fazer o meu dia ainda mais. E isso fez com que eu ficasse tanto tempo me escondendo, mas tanto tempo, que aí quando finalmente começaram a fazer umas roupas, quando finalmente eu comecei a conhecer, por exemplo, o Pop Plus lá em São Paulo, quando eu conheci, que é o Mazar Plus Size, maior do mundo, tem várias lojas. E eu entrei, eu falei, caramba, tudo me cabe aqui. Quando eu me lidei com isso pela primeira vez, eu pensei, caramba, se eu tivesse acesso, se eu tivesse roupa, muito provavelmente, muito desse problema teria acabado, sabe? Claro, representatividade ainda é uma grande questão, né? E vem mudando, mas é uma questão. Mas se a gente tem, pelo menos, roupa, se a gente tem o que vestir, se a gente tem possibilidade, a gente já sabe até descobrir qual é o nosso estilo. Porque é isso, eu nem sei qual é o meu estilo. Hoje eu tenho ideia, né? Vou descobrindo, mas eu não sabia, eu não pude experimentar. Eu não pude ser a Sandy, eu não pude ser a Rihanna, eu não pude ser a Vanessa Camargo, né? As minhas referências na época da minha adolescência. Eu não pude ser ninguém dessas pessoas, ou fingir que eu era, ou brincar, ou brincar com as minhas amigas disso, porque eu nunca pia nas roupas. Então, qual era o meu estilo? O meu estilo era me esconder. O meu estilo era fingir que eu era magra. Era fazer de tudo pra esconder as banhas, sabe? E aí tudo isso vem associado a... Moda também tem a ver com moda praia, com biquíni, com maiô, e tipo, nada disso, assim, tipo, é uma desconexão. Você não vê ninguém, você não tem do seu tamanho, você não vai usar. E quando lança uma coisa ou outra, não. Isso aí é pra quem... Tem que ter bom senso, né? Tem que ter corpo pra isso. E aí vira um negócio que pra você ser estilosa, pra você ser fashion, você tem que ter corpo pra isso. E eu nunca tive corpo pra isso na minha cabeça. E agora, com as coisas mudando, comigo hoje sendo um ícone pra algumas pessoas. E eu, capa de revista. Tá ligado? Tô aqui usando o Cajá Brasil. Tô aqui usando o Cajá Brasil, mas tem fotos aqui de Ivy Park. Tô com uma Dior. Assim, é... Eu me ver nesse lugar, sabe? Tipo, poderosíssima. Eu participei de vários ensaios e tal, mas ser capa de uma revista, sabe? E eu fui capa de outra revista também, agora aqui em Brasília. Depois eu vou mostrar pra vocês, o ensaio é lindo. E confesso pra vocês que... Tô linda nessas fotos, eu tô maravilhosa, eu amo, mas... Desde que eu comecei a fazer os primeiros ensaios, a ter acesso a essa moda, a ter acesso a outras marcas... Que queriam me vestir e tal. Eu repeli isso. Eu achava que não era pra mim. Eu achava que... Que se eu estivesse num lugar de glamour, se eu estivesse num lugar de moda, ícone, eu estaria ostentando uma coisa que as pessoas não podem ter. E aí eu entendi que... Tudo bem, é real isso. Só que eu também nunca tive. Eu nunca tive nesse lugar, e eu nunca vi muita gente nesse lugar. Como eu. Então é um pouco assustador. É um pouco temeroso. E pra muita gente que tá vendo esse vídeo, deve achar que é uma coisa boba que eu tô falando. Nossa, Alexandra, pelo amor de Deus. Eu conversei com algumas pessoas, eu conversei com as meninas da Não Tenho Roupa, com a Paula e com a Vicky. Eu e a Jéssica, que trabalha comigo, que é minha melhor amiga, a gente conversou com a Paula e com a Vicky da Não Tenho Roupa, pra eu falar, cara, eu quero falar de moda, mas será que eu falo de moda? Porque eu não sei falar de moda. E elas falaram, cara, Alexandra, fala de você. A gente tem muito poucas pessoas hoje. Claro que tem hoje várias. Só que assim, eu não tinha parado pra pensar. Eu achava que eu ia brigar com conteúdo com alguém. Eu pensei, gente, eu não vou ensinar ninguém a usar roupa do jeito assim, assado. Não é isso que eu quero. Eu nem sei o que eu quero. O que eu quero é falar desse assunto. O que eu quero é falar de uma coisa que eu me botei numa prisão também. Eu fui aprisionada e fui ensinada a me odiar e não me vi nesse lugar. E agora que eu tô literalmente me vendo nesse lugar, é assustador na minha cabeça de pensar, caramba, eu posso ter acesso a isso? Isso é pra mim? Isso sou eu? Mas por que não? E eu pesquiso muito isso com vocês no Instagram, nas redes sociais, perguntando nos stories. Gente, vocês gostam da Xanda assim? Etc e tal. Porque é um lugar novo. É um lugar que nunca foi meu. E que é um lugar que, pra mim, não me cabia. Literalmente. Então, é uma coisa nova. É uma coisa que eu tô vivendo. Tá tudo muito novo, né? Ultimamente. Que eu tô vivendo e que eu tô... E é gostoso, gente. Eu me sinto poderosa fazendo uns ensaios, umas fotos lindas, entendeu? Eu me sinto poderosa e eu visto a personagem, entendeu? E eu me sinto ali toda montada, sabe? Tipo... E eu amo isso também. Isso é... Eu descobri o quanto eu amei isso. Eu não vou viver assim 24 horas. Não vou. Mas isso é legal e nasce uma nova Xanda, sabe? Vem uma nova personagem disso e eu fico... Enfim, e é tão gostoso isso porque as pessoas elas sentem essa confiança. As pessoas falam que é confiança, né? E se isso é confiança, por que é isso? É tipo... É gostoso estar no meu corpo. É gostoso estar ali. Tipo, eu tava realmente sorrindo aqui e feliz aqui, pô. Tava sendo capa da primeira revista que eu fiz na minha vida. Então... Eu tava me sentindo realmente poderosa, sabe? E é sobre isso, esse poder, né? Que a gente sente, essa confiança que a gente sente. Passa. As pessoas comentam na foto. Pra mim era... Ah, é só uma foto e tal. As pessoas comentam e falam caramba, que lindo, meu Deus. E que poder, que poder. Você mostra que você pode pra gente. Então é isso. Talvez é a ideia de ser referência pra alguém, mas é que eu não tive. Então, é isso, gente. Eu tô fazendo esse vídeo todo pra falar que eu nunca tive uma relação boa com a moda. Eu achei que não era pra mim. Eu não tinha um estilo por causa disso. Eu demorei pra descobrir o meu estilo e hoje eu só tenho um estilo porque eu tenho marcas gringas, sabe? Que eu compro muito na gringa e mando fazer algumas coisas, coisas que eu realmente curto, que eu gosto e que fazem a diferença no meu estilo, que é um estilo pisciana com a dente em peixe. Então, às vezes eu tô afim de ser meio Rihanna, às vezes eu tô afim de ser meio Kim Kardashian, Kylie Jenner, às vezes eu tô afim de ser meio Sandy, aquela Sandy da minha adolescência, às vezes eu tô afim de ser meio Vibes e eu tenho opções hoje, sabe? Eu quero ser gostosona e eu quero ser uma capa de revista, sabe? Tanto que a última capa de revista que eu fiz, vocês vão ver, vai pro Instagram pra vocês verem, segue no Instagram. Eu tô usando duas roupas que eram minhas e que eu nunca usei, sabe? Que são lindas, poderosíssimas, sabe? E super baratas também, tá? Um grande detalhe que eu comprei na gringa. Então, assim, é isso, sabe? Tipo, a gente tem que ter mais opção. Eu não tenho opção de roupa pra mim no Brasil hoje, atualmente. Uma marca de roupa no Brasil que eu ame, que eu compre tudo, meus vestidos, não tem. Não tem. Não é à toa que eu já tô bastante tempo também nesse mercado, pensando nisso, enfim. Falo bastante no Instagram, em lives, eu dou mais detalhes das coisas que estão por vir, que vão acontecer. Mas é um dia de cada vez mesmo, porque é um terreno difícil, é um terreno que é muito gordofóbico, é um terreno que não sabe lidar com diferentes corpos, padronagens, não sabe lidar com modelagens, não sabe lidar com que roupa pra gordo não é roupa de magro esticado, sabe? Que roupa pra pessoa fora do padrão, né? Você pegar uma roupa pra pessoa magra e esticar ela. O corpo tem curvas, ele muda, ele tem gordura, ele tem banha, e é normal, sabe? Tem várias pessoas no nosso país e a gente precisa dar acesso pra elas, a gente tem que ter a opção e dar a opção e as marcas precisam fazer mais isso, elas não estão fazendo. Quando elas fazem, é óbvio, pensando no mercado é pensando em venda. Mas a gente precisa ter mais opção, eu quero poder reclamar que só tem cropped no mercado, sabe? Estão começando a fazer um monte de cropped agora de tamanho maior, mas eu quero reclamar que só tem cropped, eu quero reclamar que só tem maior, eu quero reclamar que só tem calça boyfriend pra pessoas fora do padrão, pra pessoas gordas, sabe? Porque não é a realidade. Não é. Então assim, vamos produzir mais e eu quero fazer parte disso também, porque se não tem tudo, vai ter o mesmo, né? Um dia de cada vez a gente vai fazendo as coisas, então, achei que nunca fosse pra mim, achei que esse lugar de glamour, se vocês quiserem vídeo sobre essas coisas também com mais detalhe, comenta aqui embaixo, eu achei que esse lugar de glamour, de foto, de... também nunca fosse pra mim, eu acho que eu posso fazer um vídeo só sobre isso depois, porque como é esse processo de fazer foto, de me sentir, de estar ali, de me sentir digna, de me sentir merecedora, sabe? Porque bate uma... Sendo-me da impostora muito grande, bate uma sabotagem muito grande, de você achar que quem sou eu pra estar ali, sabe? Foi isso que aconteceu comigo várias vezes. E é isso que acontece comigo ainda, sabe? Por isso que eu tô até emocionada agora, eu achei até bom, porque pra eu entender que não é uma coisa que me toca mesmo, porque... O que mais me dói é isso, assim, nunca foi pra mim. E agora que tá sendo possível, eu gostaria que fosse pra todo mundo. E não dá, né? Então eu fico feliz de poder representar, eu fico feliz de poder ser uma inspiração, de poder ser uma aspiração pra vocês, pra que a gente possa ir construindo um mundo mais diverso, com novos olhares, tem muita gente aí, mas eu nunca vi gente como eu, sabe? Eu nunca vi gente doidona, malucona como eu, que eu queria ter visto, sabe? E... Piscina pra caramba, chorando no final do vídeo. Mas é porque isso me toca. Fazer vídeo pro YouTube é cura pra mim. Engraçado, né? Porque você vai falando das coisas suas, que você tá sentindo, é como uma grapia. E... Você vai tocando nas coisas que são realmente profundas. não é à toa que eu nunca falo desse assunto. Agora tô toda borrada. Vou fazer a Juliette. Mas eu vou falar bastante desse assunto. Anotei várias ideias aqui. No caderninho. Ai, meu Deus. Anotei várias ideias aqui no caderninho. Vamos falar bastante sobre esse assunto. A gente enfrenta as coisas falando, compartilhando, vivendo, sendo vulnerável também. E é isso, gente. Vou secar agora. A gente chora, mas a gente se levanta e a gente é capa de revista. E a gente se... É bonita. É bonita. Do jeito que a gente é. Sem ter que mudar nada. Se quiser mudar, pode mudar. Mas a gente não precisa. E tá tudo bem. E às vezes, quando você não quer mudar nada, as coisas começam a mudar. Porque o que muda é seu hábito. Seu dia a dia. Vem aí uma nova era. Vem aí. Uma chanda glamurosa. Vem aí, capa do livro. Capa do segundo livro. Tá uma chanda glamurosa. Um pouco sem roupa, mas está bem glamurosa. Tem uma roupa... Tem uma peça de moda incrível na capa do livro. Segura que vem. A moda não era pra mim, mas vai ser. E vai ser pra um monte de gente. Obrigada pela audiência, pela companhia, pelo alcance, por estar aqui comigo todos os dias. Obrigada de coração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.